A gente falava mais mal de homem antes, né? Agora a gente fala um pouquinho menos. Não, mas é um papelado. Mas é o essencial, eu acho. Não, mas não é mal de homem. Não é mal de homem. Está tudo bem. A gente aceita os homens. Eu tenho até... O meu pai é homem. Eu tenho homem na minha casa. É importante frisar isso. Não, na minha casa, não. É isso. Eu tenho homem na minha casa? Não. Ah, cara. É... Nós foram... Gosto. Já tive. Já tive, fiquei casada. Então, mas aí, eu acho que a gente vai intercalando um pouco, né, amiga, no show? Sim, é. A gente fala sobre situações da vida. É leve. Porque também, o que uniu muito a gente, quando a gente começou a fazer as paródias, é que a gente estava passando por relacionamentos difíceis, términos difíceis. Então, a gente fazia aí... A gente fez uma música que se chama Boy Lixo. Era uma terapia. É. Era um desabasto. É a arte, né? A arte não é pra transformar as coisas. Sim, exato. Exato. Então, aí, às vezes, as pessoas se relacionam com a gente e acham que vão virar paródias, né? É! Viraram? Viraram. Olha aí. Sim. Acho que vão virar. Na verdade, vão. Mas é muita pretensão também, né? Tipo, a pessoa fala assim, ah, eu tenho medo de fazer uma coisa e você fez uma paródias. Você acha que eu tenho mais do que fazer? Mas dá um mês e a paródias já tá lá. É inevitável. É porque assim, você, olha... Você é meio bosta. É. Tudo bem. Mas que esse mês faltou tema. É. Então, vai você mesmo. Vou fazer o quê, né?